Só pra lembrar, é o Timarx, tá? Maxilane na voz, mole pra nós Não faz sentido esse game, já não me interessa Tô caindo fora e aos poucos tiro isso da cabeça Tô cansada de chorar, de sofrer, já não quero nem saber Seja minha amiga, eu não quero amizade com você Essa agenda é só de contadinhos, as histórias que só você tem Esqueceu aquela do Pinóquio, tem medo, medo de flopar Nunca te falei na cara o que realmente penso de você Mas foram tantas ajudinhas que mandei você nem pra devolver Agora já estou cansada dos migués, fui trouxa nem me lembrou Love bomb, meia boca, o descarte já tava acontecendo Já tô decidida, eu já disse e não volto atrás Foi tempo perdido, até na poupança entrava mais Mas não tô arrependida de ter feito o que fiz Pois você foi quem perdeu ao meu lado, estaria mais feliz Essa agenda é só de contadinhos, as histórias que só você tem Esqueceu aquela do Pinóquio, tem medo, medo de flopar Nunca te falei na cara o que realmente penso de você Mas foram tantas ajudinhas que mandei você nem pra devolver Agora já estou cansada dos migués, fui trouxa nem me lembrou Love bomb, meia boca, o descarte já tava acontecendo Que isso, meu? Más exista, caralho Más exista, caralho E aí Legenda por Sônia Ruberti